Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da fila, ela vai te mandar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da fila, ela vai te mandar Faça o blush, joga a base, rola o rímel no olhar Se o vintidinho tá curtinho, hoje ela vai causar Vai causar, vai causar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Sempre que o ex-namorado pega no pé Ela conta até dez porque já sabe o que quer Se liga, se liga na cara, se bater na porta, ela barra Vai causar, vai causar, vai causar, eita mina de fé Se liga, se liga na cara, se bater na porta, ela barra Vai causar, vai causar, vai causar, eita mina de fé Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Passa o blush, joga a bass, olha o rímel no olhar Se o ventidinho tá curtinho Hoje ela vai causar, vai causar, vai causar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Tá solteira na pista, agita e não ligar Pro final da vida, ela vai te mandar Pro final da vida, ela vai te mandar